Gente, reta final da campanha. Domingo não pode fazer mais nada, nem usar camiseta, se quer. Então, já tô treinando, hoje tô sem, tá vendo? Então eu vim aqui pra dizer pra vocês que eu só quero agradecer muito toda a atenção que vocês têm me dado, as contestações, as sugestões, esse monte de visualização na íntegra dos meus vídeos. Quero agradecer ao povão do meu comitê, essa gente maravilhosa, Patrícia, Volpe, Serjão e todo o meu pessoal de rua. Só tenho que agradecer. E agora, ó, rumo à vitória. 55176. Por uma São Paulo com menos carro, mais saúde e um transporte público digno da cidade, da metrópole em que nós vivemos, tá bom? Um beijo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti